Tá passando Faz tanto tempo que eu estou a esperar Faz tanto tempo que eu não sei o que é cantar A força se esgotou, quase parei Ninguém me escutou, só Deus me entendeu Mais de um tempo pra cá Deus começou a falar Usando os seus profetas Pra me avisar Eu sinto o vento soprando Eu vejo as coisas mudando Eu vou glorificá-lo Porque está passando Tá passando o tempo de dor Tá passando Este vendaval Tá passando Toda solidão Tá passando Passando Sinta o vento de Deus Soprando nesse lugar É de arrepiar Deixa Deus trabalhar Sinta o vento de Deus Soprando nesse lugar É de arrepiar Deixa Deus trabalhar Mais de um tempo pra cá Deus começou a falar Usando os seus profetas Sinta o vento de Deus Pra me avisar Pra me avisar Eu sinto o vento soprando Eu vejo as coisas mudando E eu vou glorificando O que está passando Tá passando O tempo de dor Tá passando Este vendaval Tá passando Toda solidão Tá passando Passando Sinta o vento de Deus Soprando nesse lugar É de arrepiar Deixa Deus trabalhar Sinta o vento de Deus Soprando nesse lugar É de arrepiar Deixa Deus trabalhar Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se avalem pelas plantas Há um rio Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será avalada Deus ajudará Ao romper da manhã O Senhor dos exércitos É o nosso refúgio O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos Deixa Deus trabalhar Sinta o vento de Deus Sofrando nesse lugar É de arrepiar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar